Olá meus amiguinhos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, canal Katelyn Beatriz. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as fotos do meu nono mês-versário que foi no tema Pull Party. Eu espero muito que vocês gostem. Tchau. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê seu like e ative o sininho. Tchau.